Olá, estamos começando com mais um Tudo Up e você vai ver nesta edição a inovação da Suco Doce Laranja, distribuidora de suco natural. A inauguração do Estúdio S Concept, que é especializado em Mega Hair. O desfile da Yoga Americana, que é especializado em cintas e modeladores. A inauguração do Cicobi Acicred em Sumaré. Uma casa maravilhosa ambientada pelo Grupo Fine. O desfile outono-inverno comemorando os 10 anos de Madame Madhu. Realeza em destaque. Conheça a rainha e as princesas da 34ª Festa do Peão de Americana. E tem ainda o lançamento da revista Soul Kennedy de resgate histórico. Tudo isso e muito mais, agora no Tudo Up. A americana acaba de ganhar a Suco Doce Laranja com um sistema inovador. A loja também é uma distribuidora de suco natural para bifes, festas e estabelecimentos comerciais. Então, Wagner, já faz algum tempo que a gente estava pesquisando para trazer essa proposta para a Americana, né? E, através de várias pesquisas que a gente fez, encontramos a marca Zumo, né? Que é líder mundial na extração de suco de laranja. E trouxemos essa proposta. A proposta é fornecer um suco de laranja 100% natural, que não dê aquele gosto de amargo na fruta, né? E que o cliente, acredito, vai ficar muito satisfeito com o nosso suco. A nossa proposta é trabalhar com o suco de laranja. A gente vai fornecer o suco, vai ser uma distribuidora de suco de laranja. Além do suco, vai ter também bolo, bolo caseiro e os bolos também recheados. O charme de espaços compactos ambientados pelo Grupo Fine. Hoje, o destaque é um apartamento com uma bela vista da cidade de Americana. Aqui nesse cantinho, a gente traz um pouco de aconchego, trazendo esse tapete redondo, no tom de verde, que é um tapete que é um item diferenciado, combinando com essa sala de jantar, os itens da banqueta. Então, a gente está remetendo aqui um pouco do dourado, vários itens que traz o aconchego. Dourado, a madeira aquece. Então, ficou um ambiente muito gostoso. Aqui está pertinho da cristaleta, pertinho do bar. Então, você pode montar aqui o seu jantarzinho, já pegar uma bebida. Ficou bem aconchegante. O lustre trouxe essa leveza, que eu posso apagar todas as luzes, acender o lustre, ou apenas acender um castiçal com uma vela. Então, esse apartamento, ele trouxe várias possibilidades num ambiente muito aconchegante. E aqui nesse espaço, além de compor todos os tons, ali com a sala de jantar próximo, ficou um espaço muito aconchegante. Esse sofá, ele é todo versátil. Então, você pode abrir ele, deitar o encosto dele. É um sofá com um braço mais fininho. Todas as almofadas, vocês podem ver, eles trazem um aconchego. As cores terracota, o dourado, o cru ao mesmo tempo. Então, são ambientes que deixam uma leveza, um ambiente mais aconchegante, mais leve, até para você descansar. Aqui no espaço quarto, como eu falei no começo, a Fainy tem um mundo de possibilidades. Então, aqui a gente deixou o quarto, assim, um sonho. Do jeitinho que a cliente gosta, as cores. Então, esses tons terracota, com azul, caiu muito bem nas cores da parede, que estão nos tons de fende. A gente teve todo esse cuidado e carinho para deixar o quarto super aconchegante e uma leveza, né? Nas cores, colcha. Por quê? A gente trabalha com todo esse conteúdo. Tanto a manta, como o colchão, a cama, os travesseiros. Por isso que eu sempre falo, a Fainy é um mundo de possibilidades. E aqui, para a gente fechar, assim, com chave de ouro, né? Esse cantinho maravilhoso do gourmet. Essa vista maravilhosa daqui ficou um cantinho fresco, aconchegante, que você pode também estar recebendo mais uma pessoa aqui, para uns petiscos, para um churrasco. Então, todos esses acessórios, essa decoração maravilhosa, a gente traz para compor esse ambiente, né? Todo mundo fala, ah, eu não vou arrumar a minha área gourmet. Hoje é essencial você arrumar esse espacinho. E na Fainy a gente tem toda a linha de corda e alumínio para todos os ambientes. Estofados, bistrô, mesas de jantar. A Fainy conseguiu entender, assim, o que eu desejava, como que seria o meu conforto. Sabe, eu gosto muito de trabalhar com a Fainy, porque, em primeiro lugar, é a simpatia, a alegria, aliada a um grande profissionalismo. Então, e conseguem, nessa conversa, entender perfeitamente as necessidades que nós, clientes, temos e fazer com que tudo fique muito aconchegante, muito gostoso. De cada dia, uma coisa mais gostosa. A Fainy, Faculdade de Americana, anunciou excelentes números do vestibular Fain, divulgou as novas ações da faculdade e também o start para o vestibular de inverno. Wagner, o evento de hoje é para, assim, comemorar o retorno das aulas presenciais, agradecer o empenho de toda a equipe, batemos recorde de matrícula esse ano, somos uma das faculdades que mais efetivou matrícula, então nós estamos muito contentes com isso. Temos sim, temos muitas novidades. Vamos inaugurar, na próxima terça-feira, um espaço co-work. É o primeiro espaço co-work de uma faculdade dentro de um shopping no país. É uma grande novidade, parceria tanto da Fã como do Tívoli Shopping aqui de Santa Bárbara. Fabricando persianas, cortinas e tecidos desde 1994, a persianas Garcia inaugurou seu novo showroom. A recepção também marcou o aniversário de 61 anos do empresário Álvaro Garcia, que é diretor-presidente da empresa. A nossa nova proposta é ter um ambiente mais aconchegante, mostrar para o cliente como estão as coisas. Hoje nós estamos mais assim automatizando os persianas, cortinas, entendeu? Para atender melhor o público, pegando um público em uma classe boa também, entendeu? A gente pode dizer, então, tradição aliada à tecnologia. Com certeza, com certeza. Como que está sendo comemorar também o aniversário aqui? Muito legal, muito gostoso. Com os colaboradores, com os funcionários, com os amigos, entendeu? É muito legal. O estúdio S Concept chega à americana trazendo um novo conceito em espaço de beleza com um time altamente capacitado. O estúdio foi pensado em cada detalhe para oferecer maior conforto e atendimento especializado. Nós nos preocupamos muito com beleza, com autoestima, com beleza não só exterior, como interior também. Então, a nossa proposta é para a mulher ser a mulher que ela quiser ser. Então, aqui, nós vamos trabalhar bastante com o lado estético, mas também com autoestima, com carinho, com bem-estar. um lugar aconchegante onde a mulher vai poder se identificar conosco e passar momentos agradáveis e sair daqui mais linda do que chegou. A gente está trazendo aqui o método de Impercept, que é um método novo, é baseado mais na saúde do cabelo, é um método invisível também. Ele já vem aceito por dermatologistas e também estou trazendo as microcápsulas que já tem até aqui, mas eu estou trazendo a minha técnica, que é uma técnica bem também visando a saúde do cabelo. E qual é o diferencial a hora que a mulher chega aqui que você vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer ela se sentir a melhor de todas. Ela vai entrar, ela não vai sair aqui só com a beleza, ela vai sair com a autoestima dela lá em cima, porque aqui a gente está para poder trazer o melhor da pessoa. Yoga Americana, que é especializada em cintas e modeladores com finalidades de estética, pós-parto, gestante, reparador e pós-cirúrgico, tem quase 30 anos de história. Marca que foi comemorada com o desfile Outono Inverno Sleepwear 2022. Olha, Wagner, essa tradição aqui aconteceu há 30 anos atrás. Quando nasceu minha caçulinha, a Nayara, que hoje não está morando aqui com a gente, está no Canadá. Fazendo muita falta, mas está com certeza no coração da gente. Mas é isso aí, eu estive grávida, senti muita necessidade de usar o modelador e me indicaram o modelador yoga e usei, fiquei com um corpite maravilhoso, amei. aí minhas amigas gostaram da ideia e me procuraram o que você fez, o que aconteceu, que você está toda com três filhos, três gravidez, toda elegante. Eu falei, isso que me transformou foi a yoga. Então, assim que começou a história da yoga na minha vida, dos modeladores de yoga na minha vida. Hoje a gente veio com esse coquetel que acredita que a loja tem quase 30 anos e a gente nunca fez uma festa assim nesse porte. Estávamos ansiosas. e as meninas vão desfilar já já com peças maravilhosas, trazendo essa proposta. Na verdade, a gente trouxe os pijamas para agregar produto à loja. A gente atende muito pós-cirúrgicos e as pessoas sentiam quando iam comprar os modeladores para fazer a cirurgia, você não sabe onde vende pijama aberto, por exemplo, uma roupa mais confortável para ficar no hospital ou ficar de repouso em casa. A gente começou trazendo aos poucos e hoje a nossa linha de pijamas também é muito grande. Então, hoje, o foco da noite são os pijamas. A parceria com a ioga é sensacional. A ioga eu já conheço de longa data, então super indico para todas as pacientes. Na parte de recuperação pós-operatória é essencial ter uma malha de boa qualidade que ofereça conforto, segurança e uma boa recuperação para todas elas. Wagner, aqui é uma loja que você encontra de tudo, é uma loja bem diversificada de produtos de muita qualidade e desde a parte íntima até uma roupa de dormir, então é uma coisa de conforto, qualidade, beleza. então é uma coisa que tudo o que você precisar você vai encontrar. A gente já tem parceria há mais de dois anos já, né, e está sendo um sucesso. eu acho que a ioga veio para complementar meu tratamento, né, e na questão de modelar mais o corpo, na questão de gordura localizada, associada, então assim, sou apaixonada, super indico e estou aqui hoje prestigiando esse evento maravilhoso. aqui nesse programa a divulgação é personalizada com estilo e com destaque. Quer deixar o seu produto em evidência? então anuncia aqui no TudoUp, afinal, quem é up está aqui. Em instantes, a inauguração do Cicobi Arcecred em Sumaré e a eleição da realeza da 34ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana. Um instantinho só. Este ano a gente sabe você vai brilhar e como aqui no SV a estrela sempre é você, nós vamos dar aquela força para o seu ano começar do jeito certo. Com a promoção São Vicente renova sua casa, você concorre a três casas renovadas com prêmios que são um espetáculo. Com um ano de compras grátis, um carro zero que ainda vem com um ano de combustível grátis e não acabou. Tem mais cem vales compras para você fazer a festa no SV. Promoção São Vicente renova sua casa. Todo o brilho que você merece. Participe!